Olá, tudo bem? A aula de hoje vai ser exercícios funcionais. Nós vamos utilizar o bastão. Vai ser uma aula bem animada, uma aula legal, que vai movimentar você aí na sua casa. Isso mesmo, são exercícios básicos que a gente usa no dia a dia, como saltar, correr, puxar, empurrar, né? Que vocês vão gostar da aula, vai ser bem bacana. Vem com a gente? Vamos lá! E o nosso primeiro exercício será afundo com rotação. Nós vamos descer, os braços vão estar na frente do corpo, nós vamos descer flexionando a perna de trás, joga todo o peso na perna, a perna da frente é seu apoio, desce girando o tronco. Nós vamos trabalhar tanto as pernas, as coxas, o bumbum e também a cintura. Para esse exercício, a gente vai fazer três séries de dez repetições para cada lado, com 20 segundos de descanso. Segundo exercício, nós faremos o agachamento com elevação frontal. Vamos lá, Adri? Isso, nós vamos deixar as pernas paralelas, isso. Segurar o bastão firme para ativar melhor essa musculatura, contraindo bem esse abdômen para ativar bem as coxas e glúteos. Vai inspirar embaixo, soltar o ar em cima e elevar o bastão para o alto. Tudo bem? Para esse exercício, nós faremos três séries de dez repetições com 20 segundos de intervalo. O nosso terceiro exercício será estife unilateral com remada. Então, vamos lá. Nós vamos descer uma das pernas, puxar o bastão no peito e voltar devagar. Concentra bem nesse movimento, que a gente não pode sentir a lombar. Esse exercício trabalha muito equilíbrio, então prende bem o abdômen, prende bem o bumbum para não desequilibrar. Ele vai trabalhar a coordenação motora, vai trabalhar a perna, o bumbum, vai trabalhar também as nossas costas para abrir esse peito lá atrás. Tá bom? Então, são três séries de dez repetições para cada lado com 20 segundos de descanso. Para esse último exercício, nós vamos fazer o abdominal lateral. Vamos lá, Adri? Isso. Contrai bem esse abdômen, segura do bastão e gira esse movimento, fazendo uma força com a região do core e fazendo uma boa respiração. Para dificultar esse movimento aí na sua casa, vamos lá, Adri? Vamos tirar os pés do chão e vamos trazer esse movimento com a região do centro do corpo, região do core. Tá? Trabalhando bem essa região do abdômen e lombar. Para esse exercício, nós faremos três séries de dez repetições com 20 segundos de intervalo. Viram só que aula simples e fácil de praticar? Estamos aqui para incentivá-los a ter uma vida mais saudável, com qualidade de vida. E para você que perdeu algum detalhe da aula de hoje, acesse nosso site, Facebook, o canal do YouTube. Não deixe de praticar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus